Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer a todas as autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à LERJ. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene com a entrega da medalha Tiradentes à senhora doutora Sirlene Luisa Zirman. Procuradora do Trabalho, solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Convido também para fazer parte da mesa doutor João Batista Bertzin Leite Soares. Doutora Maria Cristina Rodrigues Menezes, médica do trabalho. Aplausos Convido doutor Eric José Guimarães de Andrade, chefe de gabinete. Aplausos 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 Convido o doutor Orlandino dos Santos, comendador do SST. Aplausos 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 Convido a doutora Juliane Mombelli, procuradora do trabalho. Convido... Ah, não, peraí. Convido o doutor Pedro Calmon, advogado. Aplausos 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 Completando a mesa de honra, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 aluno, leitor e colega que tanto podem aprender e desenvolver por meios do privilégio de sua companhia. Para não me estender, passo agora a palavra aos demais integrantes desta mesa. Passo agora, para que faça uso da palavra também, o doutor Pedro Calmon, advogado. Excelentíssimo, senhor deputado. Doutor Pedro, se o senhor quiser fazer uso ali da tribuna, pode fazer também, tá? Ah, tá. Obrigado. Excelentíssimo, senhor deputado estadual, Chico Machado, em nome de quem? A cumprimento todas as autoridades presentes. Excelentíssima, doutora Sirlene Luisa Zimmermann, em nome de quem? Cumprimento todas as autoridades do Ministério Público, junto do doutor João Bertier. Excelentíssima, doutora Maria Cristina Menezes, em nome de quem? Cumprimento todos os presentes, além das autoridades aqui nominadas. Senhoras e senhores, para mim, é uma grande honra estar nessa cerimônia de condecoração, de homenagem à doutora Sirlene Zimmermann, da medalha Tiradentes. E homenagem a essa, muito merecida. Seja pelos seus incansáveis serviços prestados em prol da sociedade, enquanto oficiando no Ministério Público do Trabalho, sobretudo na Procuradoria do Trabalho de Macaé, a qual tive muito contato, como também pela pessoa humana que é. Incansáveis horas dedicadas ao seu ofício, seja na luta pelos deficientes, pela inclusão das pessoas com deficiência, seja na defesa daqueles que nem sempre são vistos, mas sempre estão presentes, trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os offshore, na época do Covid, que assolou de uma forma terrível toda a nossa população, sobretudo aqueles que, de novo, estavam longe, sem os olhares atentos de todos aqui. Então, sem me alongar, não posso deixar de lembrar de quando discutíamos recomendações que eram feitas pelo Ministério Público do Trabalho, com auxílio, com apoio, com direta atuação da doutora Sirlene, junto da Conatpa, tal como a discussão sobre o que será melhor, como é possível manter a atividade econômica, que tem que continuar, mas protegendo aqueles que lá estão, protegendo os trabalhadores, ou seja, exercendo o seu ofício como humana, pessoa e procuradora do trabalho. E isso, doutora Sirlene, a senhora fez com maestria. Posso dizer que, para nós, que atuávamos muito com as empresas, foram incansáveis noites, mas mais incansáveis ainda foram as noites de ler tudo aquilo que foi produzido e de criticar ou elogiar cada vírgula com despacho às duas da manhã, às três da manhã, e no dia seguinte às sete. Não era raro perguntar, a doutora Sirlene, a senhora não dorme? Então, posso dizer, o Covid trouxe esse ponto, essa dedicação que já havia antes. E também não posso deixar de falar do belíssimo trabalho que é desenvolvido em prol da sociedade, sobretudo da inclusão das pessoas com deficiência, no termo de cooperação, inclusão e desenvolvimento, que, firmado lá atrás, em 2014, teve a possibilidade de ser renovado através de inúmeras e mais de dois anos, um ano de dois anos de discussão, com a doutora Sirlene, que foi a signatária do nosso atual termo de cooperação, inclusão e desenvolvimento, firmado junto à BESPETRO, aqui representada pelo doutor Telmo. Termo esse que está chegando no seu final do segundo ciclo, que, tenho certeza, renovaremos, com o auxílio da incansável defensora dos direitos dos deficientes, da inclusão, doutora Maria Cristina Menezes, que também realiza um trabalho excepcional. Não preciso dizer, incluir é necessário, e a gente tem certeza que isso é possível através de atuações de Estado e não atuações mínimas, mas atuação de Estado que é feita de forma maestral pelo Ministério Público do Trabalho, não só pela doutora Sirlene, claro, mas por todos. Aqui representado por ela, que foi a que desenvolveu o nosso último termo. Desenvolveu, chegando ao que muitos duvidaram, a um belíssimo documentário, Assim Vencemos, que comprovou de que é possível, a gente não deve querer excluir por si só, sem análise, é necessário, sem sombra de dúvidas, abrir a cabeça para uma inclusão total, viável, e que seja propositiva. Então, doutora Sirlene, agradeço a presença, a minha presença de estar aqui, o convite, só tenho a parabenizá-la, agradeço a sorte de ter tido e ter sempre a senhora como uma pessoa a ser, sempre admirada pelo trabalho, pela perspicácia, pela competência e amor no desenvolvimento de tudo que tem feito. Parabéns. Muito obrigado. Agradeço as palavras de doutor Pedro Calmon, advogado, e passo a palavra agora para a doutora Juliane Monbelli, procuradora do trabalho, que pode fazer uso da tribuna, se assim preferir. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado estadual Chico Machado, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Rodrigues Menezes, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes que foram por ela convidados e nominados. excelentíssima senhora doutora Sirlene Luíza Zimmermann, homenageada de hoje, minha colega e minha amiga e minha coordenadora. Coube-me hoje a importante missão de representar aqui não só o Ministério Público, como também o presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, doutor José Antônio Vieira de Freitas, nessa solenidade. Ele não pôde estar presente em razão de outros compromissos em Brasília, mas ele fez questão de fazer um ofício e pediu para que fosse lido que todos os procuradores e todas as procuradoras do trabalho do país estão em júbilo pela concessão da merecidíssima honraria à ilustre colega Sirlene Luísa Zimmermann. O Ministério Público do Trabalho congrega hoje cerca de 800 procuradores no Brasil em todo e essa honraria ela é uma honraria de tão destaque, de tanto merecimento que está tendo um destaque muito grande na nossa instituição. Pois bem, além de representar o doutor José Antônio, eu também estou aqui como integrante da Coordenadoria da Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde das Trabalhadoras e dos Trabalhadores do Meio Ambiente do Trabalho aqui no Rio de Janeiro e vim para testemunhar um pouquinho da trajetória de Sirlene no estado do Rio de Janeiro e por que ela é tão merecedora dessa homenagem em breves palavras. Sirlene, natural de Nova Petrópolis, portanto minha conterrânea no Rio Grande do Sul, escolheu o Rio de Janeiro quando veio em lotação trabalhar na Procuradoria do Trabalho do município de Cabo Frio. Ela é procuradora do trabalho desde junho de 2016, mas antes de ingressar no MPT acumulou funções como professora universitária, telefonista, supervisora comercial, entre outras, e sempre demonstrou uma imensa dedicação e apreço pelas pessoas com quem trabalhou. E eu acho interessante apontar essas funções por elas desenvolvidas, que não são sempre, não foram todas no mundo do direito, que mostra como uma pessoa que tem uma atividade, uma trajetória bastante longa e de muita experiência. Como procuradora do trabalho, então, como eu disse, Sirlene escolheu a lotação no Rio de Janeiro e onde trabalhou de 2018 até 2022 e aqui desenvolveu uma atuação de enorme destaque, elevando, projetando a instituição e o Ministério Público do Trabalho em sua relevante atuação na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sirlene soube projetar sua atuação para além das atribuições ordinárias dos procuradores e das procuradoras do trabalho. Foram muitos os destaques ao longo da carreira. O doutor Pedro já citou alguns e eu faço questão de mencionar também, porque são esses exemplos que provam, demonstram que Sirlene é merecedora da maior honraria que essa Casa Legislativa concede aos cidadãos fluminenses. Durante a pandemia de COVID-19, juntamente com a procuradora Júnia Raimundo, Sirlene esteve à frente do projeto Ouro Negro, que acompanhou diuturnamente, o doutor Pedro já testemunhou, a saúde e segurança dos trabalhadores das plataformas de petróleo no estado do Rio, com a atuação de destaque na defesa do isolamento dos trabalhadores, o acesso ao tratamento médico, a testagem para a COVID, o efetivo mínimo nas plataformas e depois o reconhecimento da COVID como doença relacionada ao trabalho. Além disso, inspirada nas ideias e no trabalho do senhor Orlandino dos Santos, que está aqui na mesa, e com o apoio da médica doutora Maria Cristina, Sirlene desenvolveu um projeto que eu considero belíssimo, que se chama Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, que busca tratar de forma lúdica conceitos relacionados à saúde e segurança do trabalho, desenvolvendo a consciência cidadã em alunos de escolas municipais, e formando desde cedo a ideia de que prevenção é a melhor forma de evitar acidentes do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. O projeto iniciou quando ela estava trabalhando na Procuradoria do Trabalho do município de Cabo Frio, iniciou com aqueles municípios do entorno, se estendeu para todo o Rio de Janeiro e agora o projeto está ganhando o país. Vários estados já aderiram e estão participando do projeto Segurança e Saúde nas Escolas em conjunto com o projeto MPT nas Escolas. Então, isso projeta também o Estado do Rio de Janeiro como fomentador dessa cultura, da cultura da prevenção ensinada desde cedo para alunos de escolas municipais. Sirlene também é pioneira na atuação para a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho em plataformas de petróleo e tendo sido inclusive estrela do documentário Assim Venceremos, que mostra esse trabalho. Então, todas essas atuações, elas não só dignificam a instituição do Ministério Público do Trabalho, como elas também, como eu disse, repito, projetam o Estado do Rio de Janeiro para além das fronteiras, para o país como um fomentador desse tipo, inclusão de pessoas com deficiência, ensino da prevenção nas escolas, proteção aos trabalhadores offshore. Nossa colega já citada, Júnia, eu citei Júnia duas vezes porque é a pessoa que trabalhou mais próximo com Sirlene aqui no Rio de Janeiro, ela costuma dizer que Sirlene está sempre um passo à frente da humanidade. Nós já conhecemos esse bordão no Ministério Público. Eu diria que, na verdade, o pensamento de Sirlene está sempre um passo à frente dos operadores do direito na busca de estratégias para a defesa da saúde e da segurança das trabalhadoras e trabalhadores desse país. Então, deputado, o senhor pode ter certeza que essa medalha está muito bem direcionada, muito, ela homenageia realmente o trabalho de uma pessoa que está dignificando a atuação, o trabalho e as relações de trabalho no Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Trabalho também. A condecoração, através da medalha Tiradentes, vem para coroar o prestígio, a notabilidade dos serviços prestados em benefício da causa pública ao longo desses anos todos. Obrigada. Obrigado pelas palavras à doutora Juliane Mombelli. Passa a palavra agora para o doutor João Batista Bertier Leite Soares, procurador do trabalho. Doutor João, isso que eu ia falar, para a minha direita. A tribuna aqui é à direita. Deputado, uma honra estar aqui com o senhor. Obrigado por definir a homenagem a minha colega Sirlene. Saúdo a todas e todos que aqui estão, tanto na mesa quanto no plenário. Até agora, falaram do que a Sirlene fez. Falaram também um pouco de quem ela é. Mas eu vou tentar trazer a vocês quem a Sirlene é mais profundamente. A Sirlene é, acima de tudo, uma mulher de muita coragem. O Churchill tinha razão. A coragem é a principal virtude. Porque, nas horas sombrias, as outras não adiantam. Não adianta ser bom caráter, generoso, justo, se você não é corajoso. Nas horas sombrias, onde você tem que ter coragem, a Sirlene sempre teve. Vou te contar um exemplo aqui. Oficiando em Cabo Frio, havia um sujeito que a importunava muito por e-mail. A agredia. Um homem agredia de mulher no Brasil, enfim, faz parte do nosso dia a dia. E a Sirlene podia se dar para suspeita. Eu conversei com ela, Sirlene, eu acho que não é o caso, porque ele vai agredir o próximo ou a próxima que vier. Se for mulher, então, talvez mais ainda. e a doutora Sirlene ficou lá até o fim. Até os 45 do segundo, seguiu na prorrogação, bateu o pênalti e ganhou. Ela não cedeu. Esse é um traço importante para ser do Ministério Público. Pressão não pode ser algo que incomoda. Tem que manter a posição e levar adiante. E ela sempre fez isso. Então, ela tem muita coragem. E isso é muito importante para você ser servidor público no Brasil. Porque, nas horas sombrias, tem que tomar a decisão certa. Seguir em frente. Mas, mais do que isso, eu costumo dizer que todo servidor público vive num triângulo das bermudas. Todos nós, que somos servidores públicos. Há um triângulo das bermudas onde dá para perder a própria alma. nós temos fins a buscar. Muito importante. A dignidade humana, a saúde para o trabalhador, o trabalho que gera direitos. Fins nobres. Fins nobres. Mas nós temos a estrutura ideal para isso? Não. Não temos. Agora, de outro lado, se os fins são importantes, se a estrutura é falha, às vezes, a administração, e aí falo também do Ministério Público, produz norma demais. Norma demais. Os fins, a estrutura, as normas. Um servidor público pode abrir mão de buscar os fins para com a estrutura que tem cumprir normas. Nasce o burocrata. Esse é o burocrata. É o sujeito que com a estrutura que tem cumpre as normas e vai para casa tranquilo. a Sirlene, pela coragem que tem, transformou coragem em dedicação. Então, ela foi em busca dos fins. Com a estrutura que ela tinha. E a PTM não estava na melhor situação. Ela me cobrava muito isso, 22 de setembro, para me inaugurar uma nova PTM. De tanto que ela, porque a mesma postura incisiva que ela tem para fora, tem para dentro. Ela ficou lá cobrando, saiu, o último e-mail dela ao ir embora da PTM. Lembra de uma sede nova. Foi duro, mas a gente conseguiu, a Sirlene. Então, assim, a Sirlene transformou a coragem em dedicação. E, no fundo, são pessoas assim que têm que ter medalha. Quem tem coragem, parece que todo mundo tem, o Renato Russo fala, até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou a sua coragem? É um pouco verdade. A tua coragem ninguém roubou. E você a exerceu e a exerce e transformou em dedicação. Por isso, é uma servidora pública dedicadíssima e que os colegas admiram muito. Então, Sirlene, saiba você que essa medalha você mereceu muito. A população do Rio tem muito a agradecer a você e nós também, porque não é nada, não é nada. Eu tenho mais 15 anos que você é de carreira, mas você, para mim, é um exemplo. Obrigado. Passa agora a palavra para o senhor Orlandino dos Santos, comendador do SST. Obrigado. Obrigado. Não sei nem como começar. Boa noite a todos. Quero parabéns a todos na pessoa do deputado Chico Machado, doutora Sirlene. Quero dizer, deputado, o senhor está de parabéns. Sou um privilegiado. O senhor tem que dar graças a Deus. O senhor está fazendo uma coisa mais importante. O senhor tem o privilégio de dar uma medalha uma pessoa... Eu costumo dizer para a Sirlene que eu queria conhecer os avôs dela. Só para dizer assim, o senhor tem uma netinha maravilhosa. A Sirlene, conheci ela através da doutora Cristina. Eu trabalho há 20... Está fazendo 49 anos que eu estou nessa área de segurança do trabalho. Comecei esse meu sonho. Eu costumo dizer. Meu sonho é fazer com que o Brasil seja conhecido como o país onde sim, a prevenção de acidentes começa na escola. E a doutora Sirlene está levando. Está chegando. Nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando lá. Então, eu me sinto privilegiado em estar aqui agora, o Ministério Público. A segurança do trabalho já está... Foi em 2012. Mas agora, esses dois anos agora, mas está pegando... O país todo mundo só fala em SIPA nas escolas. Segurança nas escolas. E a doutora Sirlene... Eu costumo dizer que a doutora Sirlene não consigo... Ela está em Brasília, ela está no Rio de Janeiro, ela está em Mato Grosso do Sul, mas ela está acompanhando. Ela tem a segurança do trabalho, a saúde nas escolas, a SIPA na escola, no coração. E eu só tenho que agradecer. Ano passado, a gente quando está chegando a certa idade, a emoção, a gente tem que falar pouco, porque daqui a pouco eu vou chorar aqui e daqui a pouco eu paro. Tá. Ano passado, quando foi feita aqui essa cartilha aqui, em homenagem aqui ao Sr. Rolandiano de Santos, a paz... Aí eu me lembro quando ela falou assim, Sr. Rolandiano, a partir de agora o senhor vai ficar imortalizado. Aí chegou, depois chegou uma menina lá no... nós estamos lá, nós estávamos lá, ela chegou e falou assim, Sr. Rolandiano, ela veio de São Paulo, ela veio de Santos. Ela falou assim, Sr. Rolandiano, essa aqui é minha... eu tenho uns 15 anos, essa aqui é minha mãe e esse aqui é meu pai. Eu trouxe eles aqui para conhecer o senhor e para te dar um abraço, porque esse projeto é maravilhoso. Então, eu quero agradecer penandamente à doutora Sirlene, porque o que ela está fazendo, ela trabalha com a... ela tem a segurança do trabalho na veia, na veia. E o Ministério Público, o Ministério do Trabalho começou a fazer trabalho, o Ministério Público já está há dois anos no trabalho, então o senhor começou lá em Cabo Frio, agora está o Brasil todo. Mas eu estava com a... eu convidei uma... a França aqui, aí a França, quando a doutora Sirlene chegou, ela falou, puxa vida, mas essa senhora, ela transmite uma... uma humildade, uma humildade que não tem como. Então, eu quero pedir a todos, tá, ao Ministério Público, quero agradecer ao Ministério Público, eu já tive... eu já me considero até do Ministério Público, todo mundo me conhece, é um servidor do Ministério Público, tá, dessa maneira, ele me ajuda de toda maneira, coloca, e eu me sinto privilegiado, mas me privilegiar mesmo, estar aqui, em poder participar essa homenagem à doutora Sirlene, que esse projeto ela já te levou, não dizia, para outros países, ela está para outros países, ela está indo, sim, para nas escolas, para outros países, segurança, e começou, eu comecei em... em um acidente, eu comecei a fazer esse trabalho, eu trabalhava na fábrica nacional de motores, na antiga FNEME, e houve um acidente lá, dois funcionários fazendo a manutenção numa prensa lá, caiu, a prensa caiu em cima dos dois, eles viraram mingau, viraram mingau ali, eu falei, meu Deus do céu, o pessoal, até hoje tem um colega que está meio, porque você está trabalhando, seu colega se machuca, se vira um mingau, aí a escola lá começou, me chamaram para me falar lá, eu era, na época, eu era lubrificador, aí me chamaram lá, eu fui lá fazer uma, a diretora falou, vai lá no colégio para você falar como é que foi o acidente, aí eu comecei ali, o meu primeiro contato foi com a escola ali, depois com o paduque de Caxias, aí trabalhava na Aeroclip, Sul-Americana, aí eu comecei a trabalhar lá, eu não era, eu era lubrificador, aí o gerente, o Dr. Abelardo, o Sr. Cox, você vai fazer o curso de segurança de trabalho, foi até na época que teve aquele, aquele acidente do Joelma lá em São Paulo, foi naquela época ali que eu comecei, aí eu comecei a fazer um trabalho ali, fui para o colégio, Castelo Branco, a diretora falou, eu falei, eu queria fazer um trabalho, eu estou no acidente aqui no colégio, ela me permitiu, eu comecei a fazer o trabalho no colégio Castelo Branco, depois passei para o Duque de Caxias, e aquele trabalho que nós fazíamos, é um trabalho de, naquele tempo que aquela lista, ajuda, porque não tinha condição, não tinha condição, então o pessoal fazia uma vaquinha, nessa vaquinha, o pessoal foi a Brasília, três vezes, a Brasília de ônibus, era 18 para ir, 18 para voltar, e teve uma vez que o ônibus escangalhou, mas nós levamos um projeto para lá, interessante, quando o projeto passou na Câmara, para criar o Dia Nacional de Segurança na Escola, passou na Câmara e foi para o Senado, no Senado bateu na, na, do deputado, do deputado federal, Torre, 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 José Torre, um negócio assim, ele engavetou, engavetou, aí mandaram eu falar com o Senador Dornelli, aqui do Rio de Janeiro, fui lá falar com o Dornelli, estou batendo minhas cortes, tudo bem, tudo bem, não sei nada, aí eu fui lá com o Senador Paim, aí eu fui lá falar com o Senador Paim, o rapaz já me disse assim, olha, se você for falar com o Senador Paim, não vai te atender, porque ele está muito ocupado, mas eu vou, aí fui lá, quando ele passou, eu falei, não vou falar com o Paim, não posso te atender, agora estou ocupado, mas chamou um assessor dele, assessor dele, ele, assinou lá, falou, tudo que ele ia anotar, você fala comigo, aí ele anotou o que eu queria, o Senador Paim tirou o projeto, ele estava engavetado, levou para o Senado, aí passou para o Senado, aí chegou no dia 10, no dia, porque quando sai do Senado, para a presidência assinar, tem 15 dias, no caso, a presidência era Dilma, naquela época, ela só foi assinando no último dia, no 14, no 15 que ela assinou, eu estava chorando, mas eu me lembro que o José Roberto Siverde, da revista Sipa, ela vai vetar, mas foi sancionado, então, eu costumo dizer, com esse processo de Sipa na escola, quando eu saio de casa, eu olho para o espelho, aí eu me vejo, eu tenho orgulho de mim do caramba, sabe? puxa vida, mas eu tenho orgulho de mim, eu olho para mim, e falo, poxa, Orlandino, você, porque sem condição, sem nada, mas todo mundo, quando você faz um, quando você trabalha, com o coração puro, o que é que eu quero dizer? Deus conspira a seu favor, e isso é que está acontecendo, mas está acontecendo, cada vez mais, está se abraçando, está se abraçando, e tudo isso, a doutora Serlene, a doutora Serlene, já liga para mim, e fala assim, Orlandino, o que é que o senhor está precisando, olha lá, o que é que o senhor está precisando? Então, nós estamos de parabéns, quero parabéns à doutora Serlene, a senhora é merecedora, dessa medalha Tiradente, a senhora é formidável, eu tenho orgulho, às vezes eu não quero nem mais chegar perto da doutora Serlene, que eu tenho medo de dar um abraço nela, e morrer ali mesmo, não quero nem falar de longe para ela, a emoção de chegar perto dela, me afasta de mim, não quero dizer, não quero dizer, muito obrigado. Após ouvir a história viva de seu Orlandino dos Santos, eu quero deixar registrado aqui, seu Orlandino, que pelo trabalho e pelo empenho do senhor, você é uma outra figura importante da história do nosso Estado, só pode ter certeza que em breve, quem estará sendo homenageado aqui vai ser o senhor, porque eu vou ter a honra de propor uma medalha Tiradentes para o senhor, pelo trabalho de uma vida a favor dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso, não só do nosso Estado, mas do nosso país também. eu quero registrar que o doutor João Batista, ele teve que se retirar, porque ele dá aula na PUC, então, estava em cima da hora, e eu fiquei sabendo aqui que ele é professor, doutora, da minha filha, que está no terceiro período de direito, então, foi uma grata surpresa, e eu fiquei sabendo aqui que, graças a Deus, ela está direitinho, estudando bastante, e eu vou pedir a ela para se espelhar muito na senhora também e nos outros procuradores e procuradoras que fazem aqui presentes. Vou passar a palavra agora para o meu chefe de gabinete, doutor Eric José Guimarães de Andrade. Boa noite a todos. É com muita honra que eu faço parte dessa mesa. Parabenizo, inicialmente, o deputado Chico Machado pela brilhante iniciativa, assim como parabenizo a doutora Sirlene como homenageada, cumprimento ainda as demais autoridades. Não conhecia a doutora Sirlene, porém, em poucos minutos, pude constatar que a nobre procuradora trata-se de uma pessoa ímpar no exercício das suas funções. Fico muito feliz de poder fazer parte dessa homenagem e volto a parabenizar o deputado e a doutora Sirlene. Muito obrigado. doutor Eric, como sempre, rápido e preciso. Eu quero agora, antes de passar a palavra para a doutora Maria Cristina Rodrigues Menezes, a nossa querida doutora Cristina, lá do município de Macaé. eu tive a oportunidade de saber da história de vida da senhora, doutora Sirlene, através da amizade, da amizade familiar, que vem desde o tempo do meu pai, com a mãe de doutora Cristina, a mãe já falecida, enfim. E doutora Cristina é aquela pessoa que marcou a história do município de Macaé, que marca a história do município de Macaé, uma médica sempre aguerrida, quando lá na década de 90, 80, ninguém tinha coragem de se aproximar de uma pessoa portadora do vírus HIV, doutora Cristina se fazia presente, junto com doutora Olga Menezes, já falecida, infelizmente. E a gente tem esse carinho especial por doutora Cristina lá no município de Macaé, doutora Cristina que trabalhou também muitos anos no ML do município de Macaé, uma profissão extremamente difícil, mas sempre com esse jeito acolhedor, nos momentos mais difíceis de várias famílias lá no município, ela, num momento de muita dor, doutora Sirlene, mas ela estava lá sempre pronta a servir. Foi vereadora comigo, eu tive a oportunidade de ser vereador junto com a doutora Cristina, e através da amizade com a doutora Cristina, doutora Cristina, eu, sem ter um contato diário com a senhora, parecia que eu já conhecia a senhora há vários anos, porque a doutora Cristina, olha, a doutora Sirlene é maravilhosa, a doutora Sirlene revolucionou o Ministério Público, a doutora Sirlene amigo, como muitas das vezes, amigo aumenta um pouquinho, mas ela falou até pouco, pelo que eu estou ouvindo aqui na noite de hoje, em relação ao reconhecimento dos procuradores e procuradoras amigos da senhora, pela dedicação e pelo trabalho. E ouso dizer, doutora, que se Deus quiser, num futuro bem próximo, nós estaremos aqui, estamos aqui diante de uma futura ministra do TST, quem sabe, e papai do céu, fale amém, porque nós precisamos de pessoas assim, nós precisamos de pessoas que entendam que a função do Ministério Público não é só acusar, mas também procurar saber a fundo, como eu ouvi aqui o doutor João Batista falando aqui comigo em relação como que a senhora age. Então, voltando à doutora Cristina, doutora Cristina, a senhora me deu dois grandes presentes. O primeiro, de ter esse contato sempre com a senhora. Depois, a senhora me trazer uma pessoa para ser homenageada e dizer aqui para o senhor, é a primeira vez que eu faço isso, eu estou no meu segundo mandato de deputado estadual e é a primeira vez que eu faço uma sessão solene aqui na casa para homenagear uma pessoa, porque eu vi na senhora pelo carinho e conhecimento. Nós lá do interior levamos muito em conta o que os nossos amigos falam dos amigos deles, que na verdade passam a ser nossos também. Então, doutora Cristina, quero agradecer à senhora por ter me dado essa oportunidade de homenagear uma pessoa merecedora como a doutora Sirlene. e também de conhecer várias pessoas aqui, mas doutor o senhor Orlandino, que vai ser o segundo homenageado daqui mais um tempinho aqui na casa pelo seu trabalho. Então, passo a palavra agora para a minha querida amiga, doutora Maria Cristina Rodrigo Menezes, para fazer uso da palavra. Obrigada. 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 Respeitável deputado estadual Chico Machado, na pessoa de quem eu cumprimento a mesa e cumprimento a todos aqui na pessoa da doutora Sirlene, da nossa amiga doutora Sirlene. Eu não tenho a eloquência dos meus antecessores, eu não tenho a palavra letrada aqui para tão brilhantemente dizer, mas eu quero dizer que eu venho aqui pelo afeto, porque eu me afetei com a pessoa da doutora Sirlene pelo afeto que ela dispensa à saúde e segurança de todos e de todas. Então, em respeito à doutora Sirlene, que eu vou passar a chamar de Sirlene como uma amiga, me coloco aqui como uma amiga, dizer que é um privilégio ter a doutora Sirlene nos nossos cantos, eu digo, quando eu falo cantos, eu falo dia, noite, na nossa militância diária no trabalho, como também na nossa militância de sonhos. A doutora Sirlene é uma realizadora e muitas vezes a gente fica pensando que a utopia está muito longe. Eu sempre contesto muito as pessoas que questionam a utopia, porque eu acho que a utopia só é a energia que nos dá para realizar. E Sirlene é uma dessas mulheres. Sirlene é uma das mulheres que usa o espaço para ajudar que as coisas aconteçam. A utopia é só o horizonte para nos levar. E aqui eu gostaria de elencar algumas questões que eu acho de extrema importância. Primeiro, o acolhimento que a Sirlene tem, imbuída do cargo de procuradora do trabalho, o respeito que ela tem a todos e todas e a maneira pela qual ela tem de acolher e de ouvir. A doutora Sirlene não só escuta, ela ouve, porque ela te retorna um tempo depois em cima daquilo que você coloca. Ela elabora o que a gente diz. Num segundo momento, de falar que a doutora Sirlene é uma pessoa que acredita e eu sou assim plenamente de acordo com o que o doutor Berthier colocou aqui. Ela é uma pessoa de extrema coragem. Eu não poderia deixar de falar aqui em várias causas. Claro que a saúde e a segurança é o viés fundamental dessa questão. Despreconceitualizar o cuidado com o sujeito, despreconceitualizar as questões da saúde, ter a coragem de estabelecer um nexo de causalidade da COVID com os trabalhadores, enfim, são grandes discussões. A Sirlene é uma defensora da ciência. É uma defensora veemente da ciência. Ela não se distancia disso de maneira nenhuma, mas ela não se distancia com afeto. Ela usa todas as suas emoções. E quando eu falo isso, eu falo pela sensibilidade que, no momento difícil de nossas vidas, ela se sensibilizou de uma maneira muito concreta, muito concreta, nos nossos devaneios, nos nossos delírios. e aqui eu tenho algumas pessoas que podem ser muito, vamos dizer assim, parceira dessa afirmação que eu vou fazer. Eu tenho aqui o doutor Narciso, que é um grande parceiro. Quando a gente, nessa militância da inclusão da pessoa com deficiência, que eu não gosto de falar de deficiência, eu gosto de falar de limitação e barreira, eu gosto de falar dessa questão, que é transitória ou permanente, e que vai depender do olhar que tenho para cada uma delas, a gente resolveu fazer um documentário, registrar aquilo que todo mundo dizia que não era possível. Nós encontramos muitas resistências, mas resistir é o verbo, e superar é uma possibilidade. Agora, realizar é sirlenear. Então, é o verbo sirlenear. Então, eu sirleneio, você sirleneia e ela sirleneia. Então, essa foi a questão. Foi quando eu falei, doutora Sirlene, nós fizemos um trabalho, é um trabalho belíssimo, é um trabalho desafiador, porque muitos colegas também não queriam fazer. Mas, assim, e nós entendemos que nós temos que documentar isso para parar das pessoas dizerem que não é possível. Não é possível. E foi possível. E doutora Sirlene, hoje, é autora de um documentário, autora, porque garantiu a todos nós, técnicos, que pudéssemos fazer do primeiro curso de escape de aeronave, de salvatagem, de pessoas com limitação e barreira. Então, isso é inédito. Ainda está muito invisível. Isso está muito invisível. Mas doutora Sirlene tem, assim, o carinho também de quebrar essas barreiras da invisibilidade. E também sei que a gente não faz nada sozinho, não vou me alongar mais, porque a gente se emociona, eu não vou me alongar mais, mas grandes parceiros nessa história. Tem o doutor Narciso de um lado, eu não poderia deixar de citar o nosso grande companheiro Arnaldo César, um jornalista que foi o grande intermediador, o grande articulador de muitas ações de inclusão que nós fizemos. Ele hoje não está mais no nosso meio durante a execução desse grande documentário. Ele partiu precocemente, assustadoramente, nos assustou a todos, mas o legado dele está aqui e a gente vai levar também adiante. E de agradecer a doutora Sirlene por isso. Mas quero dizer que nós não paramos aqui, a gente só está começando a Sirlenear, a conjugar o verbo nesse tempo presente. Não queremos mais passado, o passado já foi, o futuro está muito ali na frente, mas nós queremos o presente. E no presente nós queremos estar sempre juntos, nós queremos sempre inovar, porque para nós inovar é fazer diferente as coisas do dia a dia, não tem nada de espetaculoso, mas tem alguma coisa dessas relações, desses afetos, dessa corrente que a gente estabelece. Eu não abro mão daquilo que eu gosto. Eu não abro mão. Então, Sirlene, eu não abro mão de você, não abro mão de você, a Juliane também, que vem aí, e não abro mão de muitas outras pessoas e quero dizer, você vai ter, deputado, uma lista, porque a partir de hoje eu tenho uma lista para te passar de medalhas para você fazer. E não tenha dúvida, porque eu sou uma pessoa determinada e gostaria muito de agradecer ao seu gabinete, que nos acolheu muito carinhosamente, porque não basta acreditar, é preciso ficar em cima, ficar, porque chamam de chata um dia, mas um dia essa chatice vem com um nome bem bonito, é a persistência. Então, assim, para cima do medo, coragem, isso eu aprendi com a minha mãe, para cima do medo, coragem, e todos aqueles laços de afeto, sinto muito, não os deixarei jamais. Uns mais perto, outros mais longe, mas quero dizer, Sirlene, infelizmente, você não vai deixar de me ver perto de você, eu não vou deixar de pedir, não vou deixar de exigir e nós vamos seguir em frente. E vamos aí fazer muitas coisas juntos. Acho que aqui a gente tem alguns desdobramentos muito importantes para a gente realizar. Quando eu vejo aqui a Fiocruz, quando eu vejo o Ministério do Trabalho, quando eu vejo, sabe, a Auditoria do Trabalho, quando eu vejo a representação das empresas, quando eu vejo o município, eu acho que a política pública, ela está aí para a gente fazer, mas eu não quero cobrar de mais ninguém. Nós temos que nos juntar e pela dinâmica desse movimento que a gente está fazendo, nós vamos se relenhar. E aí, deputado, quero contar com você, existem questões que são supra, estão acima de qualquer negócio, mas a lista vai chegar. O senhor pode aguardar que a lista está a caminho. Já tem uma lista grande. Muito obrigada a todos e espero que vocês estejam tão próximas dela como nós estamos. E tenho certeza que Tiradentes, nesse momento, está regozijando dessa medalha que vai ser entregue à doutora Sirlene. É uma merecedora, é uma mulher que merece em todos os tempos do velho. É isso. Muito obrigada. após a fala de doutora Cristina, encerramos o momento das falas aqui, vamos passar agora, passamos para o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa, à nossa graciada doutora Sirlene Luiz Zirmermann, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Agora, com a palavra, a homenageada doutora Sirlene Luiz Zirmermann. Boa noite a todos, todas e todos. Excelentíssimo deputado estadual, Chico Machado, demais deputados, deputadas, parlamentares, assessorias de gabinete presentes. Cumprimento todos os meus colegas, procuradores e procuradoras do trabalho, porque essa homenagem é, sem dúvida, uma homenagem ao Ministério Público do Trabalho. Cidadãos, cidadãs do Rio de Janeiro, e esse cumprimento eu dirijo muito especialmente a quem compôs essa mesa comigo, doutor Pedro Calmon, senhor Orlandino dos Santos, doutora Maria Cristina, cidadãos exemplares, e em nome de quem cumprimento todos os demais, caríssimos parceiros, parceiras de tantos projetos, de tantas atuações, em prol da construção de uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. O grande propósito prescrito aí pela nossa Constituição. e hoje também chamo todos de amigos e amigas. Ontem ainda eu pensava que talvez eu pudesse ter recebido essa medalha no gabinete, deputado, fazer uma cerimônia, dá tanto trabalho fazer uma cerimônia, mas hoje eu digo que bom que pudemos estar aqui, porque é um momento também de reconhecermos tudo o que já foi feito, de eu me dirigir a todos vocês e dizer que o recebimento dessa medalha certamente não é uma homenagem só a mim, mas ao trabalho que nós executamos juntos. E para dizer isso eu precisava estar hoje aqui com vocês. Então algumas das pessoas que durante essa trajetória profissional aqui no Rio de Janeiro estiveram muito presentes comigo, estão aqui hoje e eu agradeço muito essa presença. E que bom que pudemos fazer a solenidade e que bom que a doutora Maria Cristina insistiu tanto para que fizéssemos a solenidade. Muito obrigada. É com o coração tomado de alegria, grande satisfação profissional que eu recebo a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Alerje, a personalidades e entidades que prestam notáveis serviços ao Estado do Rio de Janeiro, à causa pública, à causa social fluminense e por que não dizer do Brasil? Porque, deputado, o senhor já viu, a referência, a doutora Juliane mencionou, a fala do senhor Orlandino mencionou, esse projeto Segurança e Saúde nas Escolas é um projeto que realmente vai revolucionar o que a gente deseja, o que a gente precisa em termos de saúde e segurança no trabalho. E esse projeto nasceu em Duque de Caxias. Seu Orlandino, o senhor é merecedor dessa medalha, talvez até mais do que eu. Então hoje eu divido ela com o senhor. Eu sempre digo que um dos títulos que eu tenho e que não está nos títulos que o deputado leu no início é que eu sou amiga do senhor Orlandino. Olha que orgulho. Não é? Ser amiga dessa figura. Que bom que o senhor está imortalizado na revista, mas que bom que o senhor está aqui com a gente para contar essa história. O senhor é realmente história viva. O projeto Saúde e Segurança nas Escolas, eu estou invertendo todo o meu discurso aqui, mas é merecido, ele é realmente uma das iniciativas das quais eu mais me orgulho. E ela vai realmente além das funções ministeriais, porque o dia a dia nós poderíamos realmente executar a nossa função enquanto membros e membras do Ministério Público, atuando nos nossos inquéritos, conduzindo as nossas investigações, ajuizando as ações civis públicas, mas somos ministério público quando alcançamos a sociedade, quando chegamos junto com a sociedade e identificamos as demandas da sociedade, ouvimos e damos o retorno. Eu não faço nada mais do que a minha obrigação quando assim ajo, apesar de doutora Maria Cristina dizer, olha, ela dá o retorno, mas é o mínimo que eu preciso fazer. É o que a sociedade espera de nós enquanto Ministério Público do Trabalho, enquanto membros do Ministério Público brasileiro. E esse projeto de segurança e saúde nas escolas, que nós executamos no Rio de Janeiro, inicialmente, começamos em 2018, 2019, e hoje, de fato, nós conseguimos chegar com ele em vários outros estados. Ano que vem, pretendemos alcançar todos os estados brasileiros, e a minha fala inicial sobre o projeto é sempre, ele nasceu no Rio de Janeiro. E quando eu apresento o que é possível executar dentro desse projeto, como é possível alcançarmos os estudantes, conscientizarmos os estudantes sobre a necessidade e a cultura da prevenção, eu trago os exemplos do Rio de Janeiro. Valnez, professor Valnez, São Francisco de Itabapuana, obrigada pela sua presença aqui hoje. O senhor representa os vários municípios que aderiram com muito entusiasmo, com muita garra a esse projeto. São Francisco de Itabapuana é hoje uma referência no estado, juntamente com Nova Iguaçu, Itaguaí, municípios que se engajaram verdadeiramente a esse projeto, que estão implementando as CIPAs escolares, as comissões internas de prevenção de acidentes nas escolas, que permitem o protagonismo dos estudantes. Naquele momento, se engajam, começam a compreender o conceito de prevenção, começam a aplicar naquele ambiente escolar, e aquele ambiente começa a ser a referência. A educação, pelo exemplo, é esse ambiente que eu quero em qualquer ambiente que eu esteja. É esse conceito que eu vou aplicar, é esse conceito que eu vou levar para o meu futuro ambiente de trabalho, enquanto trabalhador, mas também enquanto gestor, enquanto empresário. Que só um dia nós não ouviremos mais, queridos colegas auditores fiscais do trabalho, médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, dizendo, não, eu até queria implementar essa medida de proteção coletiva, mas não tinha dinheiro, o patrão disse que não dava para fazer. Não vamos mais precisar convencer o patrão de que é necessário e que segurança e saúde precisam estar em primeiro lugar, porque é da vida das pessoas que estamos falando. Então, esse é o grande propósito do projeto. E que bom que tantos municípios estão conosco nesse projeto e que é realmente um motivo de grande orgulho, dentro de tantas outras atuações, por estarmos realmente hoje recebendo essa medalha, essa distinção que, sobretudo, reconhece a todas as pessoas, a todos que lutam e compreendem a centralidade do trabalho, a necessidade da luta e da preservação dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque, de fato, não há progresso sem trabalho. Essa condecoração, a atuação do Ministério Público do Trabalho, homenageio a todos os meus colegas, procuradores e procuradoras, mas, sobretudo, também os servidores e as servidoras. Roberta, Leandro, que hoje represento aqui, o MPT de Cabo Frio, que me acompanharam durante essa trajetória, sem vocês isso não seria possível. Vocês levam o meu agradecimento, a minha gratidão, realmente, o meu reconhecimento e representam todos os servidores e servidoras públicas desse Brasil, porque, de fato, alguns podem até colocar a medalha no peito, mas eu registro mais uma vez, ela não é uma condecoração apenas de uma pessoa, é sempre uma instituição, é um trabalho, é algo que, efetivamente, tem um impacto social de relevância, e é isso que é homenageado quando recebemos uma medalha. Essa medalha, também, e um pouco das falas que meus antecessores, as pessoas que falaram um pouco de mim e que trouxeram, me fizeram lembrar um pouco das minhas origens, também, e que justificam até a minha forma de atuação. Isso eu nem consegui escrever aqui no discurso, porque acabei pensando aqui hoje, Juliane falava, Bertier falava, Bertier dizia que a palavra, ele disse que ele queria falar sobre a minha pessoa em profundidade, falou tanto que eu sou tão corajosa, eu nem sabia que eu era tanto. Mas é muito interessante, porque a gente faz, lembra realmente dessa origem, e essa origem, apesar de algumas coisas que são ditas aqui, a grande maioria das coisas que são ditas aqui, na realidade, elas referem à nossa segunda identidade, o trabalho. Então, por mais que Bertier também falou em coragem, mas é a coragem em relação ao trabalho. Então, por isso o trabalho, nossa segunda identidade é tão importante, e é por isso que, por exemplo, a causa da inclusão da pessoa com deficiência é tão importante, porque todas as pessoas merecem ser reconhecidas também pela sua segunda identidade, o trabalho. Elas querem se apresentar, sou fulano da Silva, bancário, produtor rural, empresário, siderúrgico, trabalhador offshore. o trabalho é nossa segunda identidade. Mas a minha origem, antes de ser procuradora do trabalho e me forjar como procuradora do trabalho, essa minha origem no interior do Rio Grande do Sul, viu, deputada, eu também tenho as vivências do interior. A minha família de pai, mãe, agricultores, de agricultura familiar, eu iniciei trabalhando na roça muito cedo, não aceito que hoje digam, poxa, mas você combate o trabalho infantil, mas você é um exemplo vivo de que trabalhar na infância não mata ninguém. não aceito de forma alguma. Considero que sou uma exceção e que a luta tem que ser constante e apenas porque eu tive efetivamente a vontade de seguir batalhando, porque eu poderia ter continuado apenas naquela situação mais precária em que eu estava naquele momento, no passado. Mas, independentemente disso, esse trabalho na infância, o começo humilde, a vida no interior, elas me mostram que essa luta é necessária e, sobretudo, que essa luta é necessária pela educação, pelo caminho da educação, por isso que o projeto MPT na escola, a questão do combate ao trabalho infantil, do incentivo à aprendizagem profissional, da atuação pela educação de qualidade, que qualifica, que forma para o trabalho, mas não qualquer trabalho, trabalho decente, seguro e saudável, são primordiais para mim, porque isso vem da minha infância, onde você busca, você visualiza realmente essa necessidade de que algo melhor pode ser e deve ser garantido. Então, essa questão, ela sempre está muito presente para mim. Então, ainda que não fosse essencial para a minha família que eu continuasse os estudos, porque eu poderia ter continuado trabalhando na roça, eu decidi seguir por outro caminho e fico muito feliz por hoje poder estar aqui e dizer que bom que eu segui por esse outro caminho, talvez eu fosse uma exímia agricultora hoje, talvez, mas que bom que eu segui por outro caminho, que hoje, pelas outras experiências que eu pude ter na minha vida profissional, a Juliane falou que eu fui telefonista, então, hoje, quando a gente atua num inquérito envolvendo telefonista, você já tem uma visão diferenciada, eu fui bancária, quando hoje tem um inquérito tratando de assédio, metas, você sabe de que realidade essas pessoas estão falando, então, realmente, você vai construindo uma trajetória que vai muito além de apenas ser um mero operador do direito. Talvez operadores muito facilmente todos possam ser, mas precisamos realmente ir muito além disso. E, quando em 2015, eu decidi tentar o concurso do Ministério Público do Trabalho, eu estava dando aula, era professora de Direito do Trabalho, e era o dia a dia dando aula de Direito do Trabalho, assim como o professor Bertier, professor de Direito do Trabalho, trazendo os exemplos da atuação do Ministério Público, eu dizia um dia que eu queria estar nessa carreira, essa é uma carreira que realmente eu consigo fazer muito pela sociedade. É aquela situação em que você está sendo pago para fazer o bem. Olha que bacana isso. Então, meu filho com três anos naquela época, eu disse, vamos fazer esse concurso? Vamos. Meu marido foi fundamental. Também registro aqui o agradecimento a ele, porque me deu realmente todo o apoio para que eu pudesse estudar das 23h às 3h da manhã, das 23h às 3h da manhã, por isso que hoje eu já, se eu despacho às 2h da manhã, é porque isso já vem da minha trajetória. Porque, de fato, a aprovação no MPT e em outros concursos, ela vem disso. é de horas colocando ali, você sentado na cadeira, estudando e efetivamente se dedicando. Mas no MPT, eu acabei tendo a oportunidade de também sair da minha realidade do Rio Grande do Sul, porque, apesar da minha carreira pública anterior na Advocacia Geral da União, eu tive, naquela época, eu me considerei sortuda, passei em uma posição tão boa que eu não precisei sair da minha cidade quando eu tomei posse como procuradora federal na Advocacia Geral da União. Então, fiquei morando no mesmo apartamento, na mesma cidade, atuando com as mesmas pessoas que eu já conhecia, e, de repente, quando tudo parecia bem estável, com filho, professora, mestrado, ela decide morar em Rondônia, em Porto Velho. Mas que bom que o Ministério Público oportuniza essas experiências, porque elas, de fato, também vão forjando esse profissional que depois a sociedade espera e precisa de cada um de nós. Minha passagem posterior pelo Amazonas e depois desse tempo maior aqui no Rio de Janeiro é que vão nos forjando, que vão nos moldando, que vão nos permitindo ser um Ministério Público melhor e ser o Ministério Público que a sociedade espera de cada um de nós. Então, essa medalha Tiradentes hoje, que eu recebo, eu sei que ela tem nome e tem sobrenome. Na verdade, ela é procuradora do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e ela é um pouquinho de cada um de nós. E essa medalha, tenho certeza que ela compartilha, ela é o resultado dessa luta cotidiana por condições mais dignas, mais seguras e mais saudáveis para todos os trabalhadores, pelo combate ao trabalho infantil, a discriminação em todas as suas formas, a chaga da escravidão contemporânea, as fraudes nas relações de trabalho, a luta cotidiana pela inclusão de pessoas com deficiência, de aprendizes no mercado de trabalho. A verdade, deputado, é que atribui-se a Tiradentes a frase dita um pouco antes da sua execução, de que se mil vidas ele tivesse, ele diz, se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria pela libertação da minha pátria. acho que esse é o grande propósito, enquanto servidores públicos, membros do Ministério Público, parlamentares, é servir a uma pátria. Nesta vida, nós escolhemos defender propósitos sociais, objetivos sociais, objetivos públicos, e a concretização desses valores fundantes da nossa República. Então é um pouquinho disso que Tiradentes daria em todas as suas mil vidas, não sei se nós daríamos em todas as nossas mil, mas que nesta, em que escolhemos nos dedicar às causas sociais, possamos fazer com a mesma garra que Tiradentes fez e que hoje é referência para todos nós. Durante o meu período aqui em Cabo Frio, quando eu conheci a doutora Maria Cristina no início de 2019, em uma audiência, como tantas que fazemos no cotidiano, no dia a dia, mas de imediato percebi que era uma pessoa diferenciada e que eu poderia, eu cheia de vontade querendo executar muitos projetos, que eu poderia contar com essa pessoa para fazer muitos projetos, para executar muita coisa. No final da audiência, como quem não quer nada, isso era fevereiro de 2019, eu dizia, doutora, eu estou estou fechando quase um ano aqui em Cabo Frio, mas a gente precisa começar a executar algumas ações relacionadas ao Abril Verde, uma campanha que executamos todos os anos, num mês em que trabalhamos, lutamos pela questão da saúde e da segurança no trabalho. Bora, doutora, vamos fazer lá em Macaé? Assim, imediata a reação. Aquela pessoa que, talvez ela estivesse pensando nisso também, quem sabe ela me convida para fazer um Abril Verde, vamos fazer. e começamos naquele momento, de imediato, ela já trouxe alternativas, vamos fazer na cidade universitária, eu vou chamar o pessoal da UFRJ, o Tiago, da UFIA, a doutora Isabela, e a professora Cláudia, da FEMAS, e vamos reunir todo mundo, e vamos visitar uma escola, e, de repente, aquilo começa a se concretizar, e naquela oportunidade, em função dessas atividades e desse contato com a vida acadêmica em Macaé, eu também tive a felicidade de me aproximar muito da academia e dos estudos que vêm sendo proporcionados, executados naquela cidade, em prol do trabalho e da qualidade de vida e da segurança no trabalho, especialmente pela Universidade Federal Fluminense. Isso é extremamente valioso, deputado. Essa aproximação da academia com a sociedade, ela é extremamente necessária. O conhecimento, ele precisa ser produzido e entregue à sociedade. E lá, isso vem sendo feito e isso precisa ser muito disseminado. Doutor Pedro, Telmo, que representa aqui as empresas, incentivem as empresas a buscar essa aproximação com a academia, a trazer realmente para a realidade da vida cotidiana os projetos e tudo o que é estudado. Excelente. Obrigada por essa aproximação. Obrigada, doutora Maria Cristina, por ter permitido essa aproximação. Doutora Maria Cristina e doutor Pedro também já referiram aqui o documentário Assim Vencemos. E aqui eu faço uma referência específica ao editor fiscal Marcelo, Antôniel, da rede Incluir, que vocês que atuam cotidianamente também na causa da inclusão da pessoa com deficiência e é uma causa, uma luta de todos os dias e que, de fato, por meio do documentário Assim Vencemos, que, assim que a gente propôs para a Bespetro que a gente documentasse isso, porque era realmente algo histórico que estava sendo feito ali, vocês não tiveram dúvidas em dizer vamos fazer. Ainda não sabemos exatamente como vamos fazer, mas vamos fazer. E hoje, esse documentário, ele acaba sendo uma referência para muitos colegas do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil. porque, no momento que você chama uma empresa de uma atividade produtiva situada na cidade, que não está conseguindo fazer a inclusão de pessoas com deficiência, e você diz, olha, você não está querendo incluir, mas aqui, as empresas offshore já estão conseguindo qualificar pessoas com deficiência e conseguindo fazer a inclusão mesmo numa atividade de altíssimo risco e que exige, por exemplo, um treinamento obrigatório de escape de aeronave submersa. E você não quer fazer inclusão na empresa aqui, situada no centro da cidade? Então, você mostra que aquilo é possível. Nós realmente superamos barreiras e foi, sobretudo, pelo apoio de pessoas como a doutora Maria Cristina, o jornalista Arnaldo César, que, de fato, nos trouxe, nos ajudou muito na concepção da ideia e depois, infelizmente, nos deixou, o médico doutor Narciso, pessoas que realmente atuaram para concretizar e fazer o registro desse momento, disso que é histórico. E que eu tenho certeza, auditor fiscal, Marcelo, vocês vão continuar usando todos os dias, dizer, olha, é possível fazer, então, todas as empresas vão ter que fazer. E é isso que a gente conseguiu fazer, que a gente consiga cada vez mais, Thelmo, doutor Pedro, convencer as nossas empresas de que é possível. O que a gente precisa é superar aquele nosso pré-conceito e dar a oportunidade para essas pessoas também mostrarem as suas potencialidades. E, quando eu falo da inclusão de pessoas com deficiência, especificamente nesse trabalho offshore, é um registro, conversava antes com o deputado, dia 10 de agosto é o dia do trabalhador offshore, uma lei do Estado do Rio de Janeiro, de um PL de autoria do deputado Chico Machado, e que homenageia, de fato, esses trabalhadores, que eu pude conhecer e me aproximar muito nesse período, e que hoje eu registro, especialmente pela presença do Alexandre, representante do Sindri Petro Norte Fluminense, e que a sua presença, Alexandre, demonstra que é justamente isso que nós precisamos na nossa atuação. É o contato com o trabalhador, aquele que, de fato, vai ser beneficiado, ao final, com essa atuação. Pode até ser que, às vezes, isso já aconteceu, o trabalhador não queira que a gente defenda ele, porque, naquele momento, ele acha que não é a melhor solução. mas é a solução juridicamente adequada. E, nesse momento, também, o nosso juramento, ele tem que ficar à frente de tudo isso, e é a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais indisponíveis que nós precisamos defender. E esse contato com o trabalhador offshore, especialmente por meio do projeto Ouro Negro, eu preciso fazer um registro especial, porque é um projeto... Ele não é mais um projeto, Luiz, do Ibama, Gilson, hoje parceiros que estão aqui do projeto Ouro Negro. Vocês estão aqui, e eu posso dizer, não é mais um projeto, ele é, como a doutora Júnior sempre diz, ele é uma ação de Estado. São mais de dez anos, com seis órgãos hoje, MPT, Fiscalização do Trabalho, Ibama, Invisa, ANP e Marinha, atuando em conjunto para que o Estado esteja presente em uma atividade produtiva que fica no meio do mar. Se fazendo presente e atuando de forma muito próxima. Então, é uma referência. E aqui eu faço essa justa homenagem e um agradecimento também público à doutora Júnior por ter me ensinado tanto. Porque temos que ter a humildade também e dizer, olha, vocês me ensinaram muito. Essa referência dessa atuação, a forma de conduzir as atuações, elas certamente me inspiram em muitas outras atuações e que, certamente, pelos muitos anos que eu ainda quero ter pela frente no Ministério Público, serão referência para a condução e para uma melhoria das condições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, um registro muito especial aqui a essa atuação. Preciso ainda registrar muito rapidamente o agradecimento em nome do doutor Bertier, que infelizmente já teve que sair, e da Juliane, Luciene, Maiana, minha colega, inclusive, de concurso. A presença de vocês aqui hoje é muito especial para mim, porque é no dia a dia, no cotidiano, que nós dividimos as nossas dúvidas, as nossas lutas, aqueles momentos em que, por mais que pareça que nós temos a coragem, no fundo, nós estamos com medo e não sabendo como enfrentar aquilo, mas nós trocamos uma ideia, o outro já teve uma atuação similar, o outro nunca teve atuação similar, mas todo mundo te dá coragem e dizer, olha, vai, vai, vai dar certo, eu acho que é uma boa você seguir por esse caminho, que bom que a gente pode fazer essa troca junto com os nossos servidores, as nossas servidoras, e muitas vezes também no cotidiano, ali naquele momento da audiência, junto com advogados, advogadas, junto com o sistema judiciário também, porque a melhor solução muitas vezes é aquela construída, você pode ter até uma solução legal, prevista, mas pode ser que na prática não é a melhor solução, não é a que vai ter o melhor resultado, e essa construção muitas vezes se faz necessária, que bom que a gente teve a oportunidade de ter esses debates e tratar a respeito disso, muito obrigada. Eu quero fazer um registro ainda no âmbito do MPT, as colegas que, infelizmente, não estão aqui hoje, mas que hoje continuam tocando o projeto MPT na escola, Danieli, Dulce, Vitória, porque, de fato, esse é um projeto que, já pela minha fala, vocês sentiram, que eu senti a falta aqui no Rio de Janeiro, a questão do combate ao trabalho infantil, de estar presente nas escolas públicas, de incentivar a aprendizagem profissional, para que, de fato, os nossos adolescentes estejam nas empresas, estejam se preparando para o trabalho, e, por meio do MPT na escola, a gente consegue fazer esse tema chegar nas nossas escolas e nos nossos municípios fluminenses. Hoje, o projeto, eu posso dizer que ele já está consolidado. No primeiro ano, foi um processo de convencimento. Eu disse para a doutora Daniela, eu disse, vamos fazer, ela disse, mas a gente vai começar por onde? Eu disse, com os municípios aqui de Cabo Frio, eu já conheço todo mundo. Vamos chamar todos. E, de fato, fizemos o MPT na escola, com dez municípios, sendo nove da região da Baixada Litorânea, mais o município do Rio de Janeiro. E, hoje, isso está consolidado. Que bom que, de fato, a gente avançou dessa maneira. Eu quero fazer um registro ainda muito especial aos amigos do Sereste, Valdir, Fabiana, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador foi um grande parceiro nas diversas ações que nós executamos. Gilberto também está ali. Obrigada, Casimiro de Abreu. Foi um grande parceiro, porque as ações de saúde trabalhadora, elas precisam ser executadas assim, em parceria. A saúde, ela é coletiva. Você não consegue ter um olhar apenas individual. E aí, nesse momento, eu também já trago imediatamente as referências da Fiocruz, Hermano, aqui presente, Márcio, Birani, do Inca, do Instituto Nacional do Câncer. Por meio das destinações do Ministério Público do Trabalho, uma série de ações, atuações em pesquisa, em fomento à pesquisa, em instalação de laboratórios, em aquisição de equipamentos, isso é possível de ser executado. Então, fica um registro aqui para que todos possamos continuar defendendo, para que as destinações de multas e valores cobrados pelo MPT, de fato, sejam revertidos à sociedade. Esse é o grande propósito. Não adianta de nada nós jogarmos simplesmente num fundo, num fundo que ninguém sabe exatamente qual vai ser o destino daqueles valores, quando, na realidade, na ponta, às vezes, um pequeno valor de 10, 20, 50 mil faz uma grande diferença. Gilberto, recentemente, e agora está com um veículo, lá no Programa de Saúde Trabalhador de Casimiro de Abreu, destinação do MPT. Vocês agora podem executar essas ações. É algo que... A destinação aconteceu recentemente, mas as tratativas aconteceram lá atrás. Mas é só um exemplo para mostrar que, de fato, a ação efetiva vai acontecendo na medida em que essa parceria vai se consolidando. O doutor Pedro lembrou das ações durante a pandemia da COVID-19, e aqui eu faço uma referência especial à parceria que nós desenvolvemos com o Nupem, o FRJ em Macaé, que fez, implementou um grande laboratório de campanha, testagem, pesquisas, e que também contou com destinações do MPT e de diversos outros órgãos que, naquele momento, se reuniram, empresas, hospitais, médico do trabalho, os municípios, e, inclusive, fizemos uma campanha naquela oportunidade, doutor Pedro, dizemos, mas como é que vamos chamar as empresas? O MPT chama, não é o propósito principal, mas, nesse momento, todos precisamos nos unir. Chamamos também as empresas para que fizessem destinações e aquele laboratório fosse implementado. Milhares de testes foram realizados e foi uma referência no estado do Rio de Janeiro o trabalho realizado pelo Nupem. Então, gratidão a todos e a todas vocês. Já encerrando aqui minha fala, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas não tenho problema nenhum, mas eu quero encerrar dizendo, a doutora Maria Cristina falou em utopias e, imediatamente, eu me lembrei do meu conterrâneo, o poeta Mário Quintana, e ele diz, o poema dele, Utopias, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. É isso. Então, vamos às estrelas e venham comigo. Muito obrigada. Aplausos 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 do doutor Rafael Thompson, chefe de gabinete da presidência, representando aqui o nosso presidente e o deputado Rodrigo Bacelá. Obrigado, Thompson, pela sua presença, que abrilhanta muito esse evento nosso aqui. Eu, finalizando, gostaria de também dizer que eu sou da cidade de Macaé, a cidade, a princesinha do Atlântico. Olha a nossa pretensão. A cidade mais clara do Brasil, maior produtora de petróleo, 82% do petróleo nacional saem da nossa cidade, mais de 70% do gás natural. E eu quero aqui agradecer a presença do Sindipetro. Eu tive a oportunidade de ser autor da lei que imortalizou o nosso trabalhador, o nosso trabalhador ofichor, quero agradecer que essa iniciativa foi do meu, então, amigo vereador, meu amigo, lógico, continua até hoje, me apoiou, me ajuda muito nas minhas eleições, o vereador Amaro Luiz, que é presidente do Sinditobi, que por algum motivo não pôde estar aqui presente ontem, que ontem tinha confirmado comigo, mas dizer que foi uma noite realmente memorável. Quero, gostaria de agradecer a presença de todos, reinterar o nosso respeito à homenageada, nossa, se Deus quiser, futura ministra do TST, se Deus quiser. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, o evento está sendo transmitido ao vivo. Eu quero agradecer ao Departamento de Som, Cultura, Departamento Médico, que se faz presente também, TV Alerj, o painel, o pessoal da limpeza, da segurança, do patrimônio, do cerimonial, do expediente de comunicação, da Brigada de Incêndio, e agradecendo a todas essas pessoas, agradecer na pessoa da nossa querida Luciana, o cerimonial, agradecer também aos meus assessores do gabinete, que se empenharam muito para que pudesse acontecer esse evento. E eu quero aqui, na pessoa da minha assessora Jane, parabenizar pela organização, junto com a doutora Maria Cristina, para que hoje pudéssemos organizar esse belíssimo evento. Aproveito para convidar a todos para o coquetel que se é servido na galeria, e que tenham todos uma boa noite, que Deus nos proteja, e que possamos, em breve, estarmos aqui homenageando o seu Orlandino. Não é isso? Declaro encerrada a sessão da noite de hoje. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto